Oh, meu amor, eu te adorarei A ué, meu amor, eu te adorarei Oh, seu sexo, meu amor, seu amor Se adora, meu amor, eu te adorarei Eu vou alas com o seu tempo Se adorar, meu amor, eu te adorarei Oh, meu amor, eu te adorarei Oh, meu amor, tu adorarei Oh, meu amor, eu te adorarei Amém. 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 Amém.